Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Mortinha, mentira, tô cansada, não, acabei de começar a andar Tô indo ali no mercado, vou gravar pra vocês, tá bom? Vou comprar umas coisas Hoje já é? Que dia? Dois? Hoje já é dois de janeiro já De 2024 Não sei se eu não, ah, vou até falar aqui, né? Que eu não fiz ceia nem nada Porque eu não tava muito legal Tá bom, meus amores? Por isso que eu não gravei Mais um feliz ano novo pra todos vocês, tá bom? Obrigada por me acompanhar De verdade Sou muito grato Por ter vocês aqui comigo Né? E é isso Dois de 2024 pra cima pra gente ver Se a gente consegue monetizar esse canal, né? E é isso, meus amores Quer dar oi, mãe? Oi pessoal, ajuda a monetizar esse canal aí A prainha tá ali, ó A gente tá andando Aproveitar e fazer uma caminhadinha, né? Também Porque agora eu vou Entrar no eixo Se é que vocês me entendem E é isso Bora pra cima Deixa o seu like, hein, meus amores Conto com a ajuda de vocês aí Amores Amores, depois de duas horas e pouco andando Graças a Deus Porque eu gosto de andar Nossa senhora Um tempinho fresquinho desse Que eu não gosto Eu gosto Tô chegando no mercado agora Aí nesse mercado eu vou comprar mistura E no outro mercado eu vou comprar Umas coisinhas Porque aqui só compensa comprar mistura Que é mais barato Mas eu vou trabalhar uns preços também Não que eu preciso Tá bom? E é isso Rapidinho Rapidinho nada, né? Depois de duas horas e meia andando Chegamos Deixa eu ver Acho que eu vou comprar sem Não sei Peguei no açougue No açougue não, né? No açougue do mercado Aí já peguei minha senha Tô esperando aqui Mas eu vi o preço aqui Não dá não pra comprar Eu vou comprar no outro mercado mesmo Não dá não Agora vamos ver um papel higiênico Baratinho Deixa eu ver Esse tá 15 Esse mesmo A gente sempre pega Vamos no açougue agora Deixa eu ver R$4,30 Nossa, tá caro, né? Aham Dois quilos de açúcar Peguei Peguei três molhos de tomate Que tava R$1,19 Tá barato até Porque eu não vou pegar um sazão R$5,00 Pera aí, gente Que é gravando e marcando aqui Agora eu vou pegar Deixa eu ver Um espaguete Não, ele é mais caro Vou pegar esse, né? Dois e pouquinho Uhum Deixa eu ver a diferença Vou levar três pacotinhos Amores, já peguei umas coisinhas aqui Já vou pagar também Chegando em casa eu mostro pra vocês Tá bom? Chegamos agora, meus amores Ainda não, né? Estamos na subida de casa Na rua assim, na rua de casa E eu moro lá em Simão A mamãe tá lá Empurrando o carrinho Com as coisas Com as coisas dentro E eu tô aqui levando brainha Ai Vou descansar um pouquinho Depois eu mostro as coisas pra vocês, tá? Amores, já cheguei em casa Já tomei o meu banho Pra mim Descansar não, né? Pra mim animar, né? Porque eu canso Nossa, fui andando Andando bastante, né, mamãe? Uhum Cansei um pouquinho, mas Adoro andar Faz até bom pra mim Vou mostrar pra vocês A compra da semana Que a gente fez É só pouquinho, só Não foi muito, não Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Comprei esse nuggets aqui, ó Tava baratinho Aí comprei coxa E comprei coxinha Tá vendo? Quando eu for fazer a compra do mês Eu vou comprar bastante assim Né? Porque é super baratinho, ó Aí comprei Carne 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 a 100 E comprei Salsicha Também Ai, tem um bicho aqui, né? Certeza Que ovo Que ovo Tira a mão Tira fora Isso que é bom deixar de molho Não, ela vai vencer Lava fora do fio Não, pode arrancar o coisa O afoio e tudo Continuando aqui Aí eu comprei Esse pacote de arroz Gente O arroz eu paguei 30 reais Não sei porquê Mas tô com uma leve impressãozinha Que aumentou Né? O arroz aumentou O café aumentou O arroz tava 30 Essa aqui tava Um dia nova Como eu falei pra vocês Baratinho Aí eu comprei Três molhos de tomate E Eu queria comprar pilão Mas eu não achei lá E se tivesse Taria 30 50 conto Porque esse aqui Tava 15 Pouquinho E o que eu sempre compro Tava 20 Lá, né? Imagina o pilão Pilão sairia Bem mais caro Aí eu comprei Três espaguete Desse aqui Dois Número 8 E esse aqui também Que eu gosto muito Que é o número 10 Dois quilos de açúcar Duas bolachinhas Dessa daqui Cobrinha De vez em quando Ele gosta de comer E um sazon Ah, comprei um papel higiênico Também, meus amores Essa foi a comprinha Da semana Não foi muita, não Mas eu resolvi Mostrar pra vocês A comprinha da semana E o que tava faltando Também, né? E o barulho Que vocês estão Ouvindo aqui, ó Do senhor encrenca Aqui, ó Né, Braia? Braia? Olha aqui, Braia Dá oi 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 Ó, as cadeiras É tudo Eu abaixo tudo Senão a mulher Fica subindo na mesa, gente É isso Vida real Oi, meus amores Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim Bom Passando aqui Alguns dias depois Tá bom Não repara nessa cara Que eu não tô bem Não tô legal Tô com muita dor De dente É Meu ciso tá nascendo Então tá acabando comigo Tô gripada Mas tô Tô tomando medicamento Já, tá bom? Então Não se preocupem Com fé em Deus Logo, logo Eu tô melhor Mas É Eu vim editar esse vídeo E Infelizmente Não tava muito grande Mas Eu peço pra vocês Que relevem, tá? Fé em Deus Que assim que eu melhorar Vou começar a gravar muito Pra vocês Principalmente Quando eu for na rua No shopping Passear Eu vou gravar tudinho Pra vocês, tá bom? É Esse ano Eu prometi pra mim mesmo Que ia ser diferente Vai ser diferente Né? Que eu quero gravar muito Pra vocês Sabe? Sem vergonha Sem nada Porque Não vou mentir pra vocês A timidez Ela tá acabando comigo Porque eu deixo de Fazer tantas coisas Por causa da minha timidez Mas Toda vida eu fui tímida Toda vida Sabe? Pegar o celular Gravar Eu já Perdi vários momentos Né? Assim que eu queria gravar E Por causa da timidez Eu não gravei Tá bom, meus amores Então Esse ano Vai ser diferente Tá bom? É Eu gravei Esse vídeo No dia 2 Hoje já é Dia Deixa eu ver Que dia que é hoje Que eu não sei Não, esqueci Hoje é dia 13 de dezembro Já 13 de dezembro E eu tô Vim finalizar Esse vídeo aqui Né? O Brainha Também ficou muito ruim Essa semana Nunca vi meu filho Do jeito que ele ficou Tão amuadinho Fiquei preocupada Pra caramba Levei ele no UPA Arrumei um dinheiro Pra comprar um remedinho Pra ele Meu irmão e meu esposo Né? E é isso Graças a Deus Ele tá melhorando Tá bom, meus amores? Aí eu vim editar esse vídeo Porque eu tô querendo gravar Outro vídeo hoje também Tá bom? E é isso, meus amores Vou finalizar o vídeo aqui com vocês Tá bom? Espero muito Vocês tenham gostado Né? Que eu tô Ficando um pouco desinibida Né? Gravando na rua Gravando No meio do povo mesmo E é isso Tá bom, meus amores? Tô querendo gravar uns vídeos No Instagram também Então se você não me segue Vou tá deixando aqui O meu Instagram Pra vocês irem lá me seguir Tá certo? E é isso, meus amores Um super beijão Pra cada um de vocês Tá bom? Obrigada por sempre Estar aqui me acompanhando Deixa seu like Seu comentário Compartilha se puder Tá bom, meus amores? Eu vou ficar muito agradecida De verdade Beijo, meus amores Até o próximo vídeo Tchau